salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês o pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também o pessoal que vem adicionando whatsapp para contratar serviços de consultoria suporte para sua rede o seu provedor passou empresa né e também pessoal quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula aqui no site da i7 telecom conteúdo privado conteúdo particular para quem tem interesse em aprender uma determinada configuração que está lá no site né eu tenho alguns cursos lá esses cursos são todos cursos em vídeo aulas gravado conteúdo já tá gravado tá para você poder ter acesso a esse conteúdo você precisa adquirir o curso comprar fazer o pagamento enviar o comprovante ou me adicionar no whatsapp né pode fazer o pagamento o pagamento via pix via picpay caso queira fazer via cartão de crédito consegue fazer parcelamento também via picpay né aí é com picpay não é comigo tá comigo o valor é à vista né daí você consegue parcelar para parcelar pelo picpay lá beleza então é aí na sequência fazendo esse procedimento o conteúdo o após a confirmação do seu pagamento o conteúdo é liberado para o seu e-mail né você vai receber um e-mail com o link né do curso que você adquiriu né então tem os cursos aí individuais né e quem tiver interesse né realmente tem interesse em aprender né estudar aprender a configurar algumas das que elas determinadas situações que tem no site né tem um pacote passe livre que é o pacote completo com todos os cursos né mas não conseguiu eu costumo falar só pega se você realmente sentar e ver as vídeo aulas entendeu porque se você não tem tempo para fazer isso é mais fácil você pagar o serviço para alguém configurar o que você precisa né algumas pessoas me manda um e-mail falando assim perguntando né a caso eu compro o curso né tenho dúvidas você consegue tirar as dúvidas tirar as dúvidas pessoal é uma coisa tá consigo sim referente aquele conteúdo agora acessar o seu o seu ambiente e configurar para você não tem nada a ver com o curso tá uma coisa é você comprar o curso você ver as vídeo aulas você praticar você assistir as vídeo aulas tipo lá duas três quatro cem vezes até você aprender tá a outra é você me mandar uma mensagem no whatsapp e falar pô não consegui pode configurar para mim isso é uma coisa totalmente diferente do da proposta do curso o curso é para quem quer aprender para quem quer ter paciência de sentar assistir as vídeo aulas colocar uma outra bordo de bancada de começar do zero né a configurar a praticar configurei errado vai lá reseta configura de novo com o ferrado vai reseta configura de novo faz isso até você aprender a configurar é assim que você vai aprender entendeu não é ou me ajuda aqui ou me tira uma tirar dúvida assim é uma coisa agora me ajuda a fazer aqui esquece isso daí tá totalmente não é a proposta do conteúdo do curso beleza precisa de ajuda em configuração você pode contratar o serviço de configuração que é um outro assunto né e para deixar bem claro essa situação de consultoria configuração online pessoal olha só quando você procura alguém que faça o serviço você tem que se adaptar às condições da pessoa que tem que fazer o serviço não só o prestador de serviço a você entendeu porque acontece alguns casos da pessoa fica na dúvida sei que fica na dúvida você fala pô será que eu vou vou pagar para o cara fazer o serviço será que se eu pagar o cara vai me atender mesmo ou vai fugir não tem como fugir né pessoal pão tá aí e outra né para deixar mais claro ainda não vai se queimar por tipo assim no meu caso eu não vou me queimar por pouca coisa entendeu tipo lá vou fazer o serviço para o cara a cobrei x aí o cara falava beleza o cara não fez o serviço meu esquece essa ideia pessoal essa pessoa já entra com a dúvida na cabeça melhor nem fazer é igual falo para algumas pessoas se você tá com a dúvida é tem silêncio de confiança claro que você não me conhece não te conheço então dos dois lados dá para entender né mas se você que tá procurando um serviço tá com a dúvida da pessoa que você tá falando nem procura a pessoa fica claro isso que o objetivo né tentar deixar o mais claro possível tá com a dúvida na cabeça não faça tá com a dúvida referente a fazer o serviço com a pessoa pessoa não pode de passou confiança não faça o serviço não faço o pagamento e zé fini arruma alguém próximo de você ou até alguém na sua região na sua cidade aí que vai até você e execute esse serviço na sua frente claro que o objetivo disso daí é muda um pouco a a a parte de prestação de serviço né valor muda porque o cara vai fazer uma visita para você né cara vai tem que se deslocar até a sua empresa o cara vai ter tempo para poder fazer e precisa de tempo para poder fazer isso combustível um monte de coisa né então custo da consultoria de um de um analista nessa nesse nível de network de rede configurar microtec né o cara realmente vai te cobrar um valor por tudo isso você tá chegando a sua empresa né e executando o que você precisa muitas das vezes pessoal eu vejo pessoas que precisa de configuração né aí é da área de ti né isso não é para as pessoas que não são da área pessoa é da área de ti a pessoa foi contratada para poder prestar para poder trabalhar na empresa com aquele negócio com aquele que aquela parte de configuração de rede em si e tal ea pessoa não tem o conhecimento para poder fazer isso aí a pessoa ficou no desespero pesquisando na internet no google buscando alguém que possa fazer isso né é de uma foto tentando obter informações de pessoas que tá na área trabalhando com isso já trabalhando com isso né tentando sugar informações né para poder tentar fazer aquilo ali pessoal não tem jeito ou você que é da área vai estudar vai fazer curso vai gastar vai fazer o que vai investir né o seu dinheiro em você né para você aprender e não precisar de ninguém né e você se vira se você não tem essa possibilidade realmente você precisa pagar alguém que estudou que estuda que sabe configurar determinada situação que você esteja precisando tá então assim a lei da demanda ea procura se você precisa a pessoa tem você pô realmente eu preciso você tem que pagar uma pessoa de configurar o que você precisa para você você precisa e não tem condições é uma situação diferente se você precisa né mas você é um cara didático você consegue se desenrolar vai na internet site microtik vai buscar informação por mais que demora um dois três dias uma semana e você consegue desenrolar aí beleza você não gastou nada gastou seu tempo na verdade para poder desenvolver todo esse trabalho de pesquisa né então quando a gente está na faculdade a gente aprende a pesquisar muito na verdade a faculdade pode ser acho que em vários setores na verdade você aprende a pesquisar né você aprende a pesquisar porque na hora que você precisar para que você tiver necessidade de buscar algum tipo de informação e conhecimento você vai saber pesquisar de forma correta e obter o que você quer né é assim que funciona pessoal agora tem de mão beijada tipo assim eu me fala que eu preciso isso não rola né tô tentando ser sincero aqui no vídeo tá isso realmente não rola né é muito fácil você adicionar qualquer pessoa no whatsapp mandar e-mail enfim né entrar de forma de alguma forma comunicativa com a pessoa e pedir né a determinado tipo de informação como eu faço como é que você me indica que você me aconselha que você propõe essas conversas esquisitas aí né tipo lembrando né você não conhece a pessoa do outro lado e não é legal você ficar fazendo pedindo essas informações né para isso hoje a gente tem o que tem um google pessoal o google tá aí para todo mundo que senta numa cadeirinha na frente de um pc tecladinho mouse google como fazer tal coisa busca no google que você vai ter isso né só precisa ter um pouco de paciência né para você poder pesquisar analisar verificar se você é um ansioso né não tem paciência com as coisas realmente fica muito difícil tá isso não é para um para dois todo mundo em geral entendeu a gente precisa ter paciência para poder fazer qualquer coisa na vida né e na área de networking redes aqui não é diferente tem que ter paciência calma e levar o negócio né sempre com calma para poder desenrolar beleza galera olha só criei uma imagem aqui né uma coisa que eu costumo falar para as pessoas né como você quer uma análise na sua rede se você não tem um desenho da sua estrutura né se você que é dono do seu provedor dono da sua rede você não conhece imagina a pessoa que tá fora da sua rede muito menos não vai ter não vai conhecer assim não tem conhecimento nenhum do que tem na sua rede né e isso é muito ruim né então aqui pessoal aqui desenho simples básico de tudo estrutura provedor de internet você tem a internet do seu provedor que você contrata o link pode ser o link de qualquer empresa que te entregue a internet tá aqui eu coloquei uma um pouco mais complexo assim para você entender né na verdade não é complexo é muito simples você tem uma outra board aqui um router de borda tá eu coloco o aqui um router de borda que eu trabalho também quero chique tem aqui uma outra board que vai fazer a borda que que aborda comunicar direto com a internet nessa outra board joguei com outra outra board que faz o que é o central de autenticação onde autentica os meus clientes né que vai ser configurado tudo certinho e aqui eu tenho dois segmentos né segmentos que eu não pode ser pessoal pode ser um suíte pode ser uma OLT pode ser qualquer outro equipamento que ligue né uma parte da rede e a outra parte da rede pode ver que eu coloquei até velan aqui ó velan 100 e velan 200 tá então da minha central aqui eu joguei aqui um segmento para velan 100 aonde a velan 100 aqui ó tem os outros da velan 100 né com essa rede aqui e aqui o segmento outro segmento tem um router né que por que envia para cá com a velan 200 com outro segmento dessa forma acabei de segmentar a rede em dois duas formas tá dois pontos consigo atender x clientes nesse segmento y cliente nesse segmento e assim posso puxar mais segmentos conforme a minha necessidade se viu como é simples como é fácil como não precisa de muita coisa é uma coisa muito básica pessoal uma coisa muito simples que você precisa fazer é só ter paciência e sentar e pensar né para mim fazer isso aqui ó e ela não foi nem cinco assim acho que uns três minutinhos estava pronto daqui pessoal tá bateu aqui vai vou fazer assim pronto tá feito tá quem precisa né de consultoria configuração particular privado para sua rede para o provedor para sua empresa quando eu falo consultoria particular pessoal é você que tem uma rede você fala preciso de um de alguém que trabalhe com isso e possa me prestar um serviço particular esse é o meu contato para essa situação tá vou pedir aqui pessoal que adicione somente se realmente vocês precisa de uma consultoria nesse nível aqui particular individual para cada situação beleza é isso galera né então desenho simples basicão né muito básico mesmo né não tem muito segredo aqui na verdade você precisa saber se você não sabe o que você quer fazer pega um papel e vai tentando enxergar o que você quer desenhar é assim que o negócio começa a andar começa a evoluir dentro do seu negócio beleza né muitas pessoas fazem alguns vídeos aí tal mas aí não explica o princípio da situação né tipo chegar lá pegar uma outra boa de fazer um monte de coisa tá cheio de vídeo hoje na internet fazendo isso agora se você pega uma outra borde e joga um monte de configuração lá sem você entender para que serve é uma outra coisa né é igual que eu falava o pessoal não meu negócio de file é uma coisa muito particular tá não que eu tenho aqui que vai servir para você aí que vai servir para o outro ali que vai servir para o outro ali não é um negócio particular você você só vai você só vai acrescentar configurações no seu equipamento configurações que realmente você precisa porque não adianta você começar a colocar um monte de tranqueira no seu roteador sem você ter necessidade de usar essas coisas não precisa disso gente meu menos é mais menos é mais né então quanto menos as coisas você coloca mais para você porque você vai estar economizando processamento memória né recurso do seu equipamento né porque lembrando que a gente paga caro quando a gente vai comprar um roteador pode ser micro chics cisco qualquer equipamento que a gente paga caro a gente paga caro no rádio pessoal tá então se você compra um equipamento uma ccr 1036 e você compra uma 750 o sistema operacional do roteador ao mesmo sistema né uma outra borde 750 com cinco anos de sei lá 500 para hoje uma ccr 1036 nem sei como tá agora mas estava aí uns 10 mil reais qual a diferença do que você tá pagando ali é o sistema se não não é o sistema você tá pagando hardware você tá pagando ali processamento memória interfaces de rede entendeu você tá pagando isso né e muita gente ainda não tem essa visão fácil pouco vou pegar uma ccr que é muito melhor para mim não é porque é muito melhor tem que entender o que você precisa entendeu você tem que ter essa base você tem que tentar enxergar essa essa base aí né de entendeu tentar entender né o que realmente você precisa para o seu bem maior aí que é o seu provedor na sua rede aí o provedor a sua rede né empresa loja comércio e enfim tanto faz você tem que entender qual a sua necessidade né e quem que vai te passar essa necessidade ou você tenta e tem mais informações da sua estrutura aí né é outra coisa que eu vejo que tem muitas empresas que não tem o cara de rede não quer pagar um cara de rede cara paga o cara de suporte suporte vai ficar mexendo com windows lá formatando máquina lá mas quando o cara de suporte quando o cara de suporte precisa mexer com uma coisa aqui assim ó o cara não sabe porque ele não é de rede cara de suporte ele não é de redes entendeu então aí você já vê que o negócio já começa a ligar tipo assim né vamos empurrando com a barriga até onde der entendeu e aí vai ficando bagunçado né e é por aí que vai rolar as coisas bom pessoal é isso aí né espero que vocês tenham curtido o videozinho aí das dicas que eu passei aqui né a minha intenção aqui no canal não é passar mais igual passava vídeo de configuração etc tal né ficava mostrando configuraçãozinha não não isso aí já era pessoal isso vocês acham de bastante no youtube aí tá a minha intenção é sempre fazer um vídeo tentando explicar alguma situação que eu vejo que as pessoas têm muita dúvidas né eu vejo que as pessoas bate cabeça os cara não consegue entender que o pessoal fica com a cabeça quente ali e a minha intenção é sempre fazer um desenho tentar justificar a melhor parte a melhor parte desse desse desenho dessa estrutura né igual por exemplo quando a gente vai tirar o sn junto ao registro br vai chegar uma hora que a gente precisa desenhar uma topologia bem explicada com a parte de endereçamento ip correta para entregar para o pessoal do registro br se você não consegue fazer isso vai ser barrado a as informações que você enviou vai ficar travada até você criar essa parte de forma organizada correta onde a pessoa consegue entender o linguagem da estrutura da rede e assim passar para o próximo passo né que aí dá sequência lá até liberar o seu registro seu sn junto ao seu bloco de interesse pv6 hoje tá outra coisa também é tem pessoas ainda com a ideia de tentar tirar ipv4 esquece ipv4 e pv4 tá esgotado não tem jeito né entrar na fila é uma opção que você tem quando você vai tirar o seu sn com ipv6 se você quer tirar seu sn para buscar ipv4 você esquece que não tem jeito tá e essa fila que você vai entrar pode ter certeza é uma fila que a gente não sabe realmente quando vai ter uma desistência pode ter certeza quem tem o ipv4 não vai desistir não vai cancelar o seu recurso lá para voltar para o só se o cara pô aconteceu uma coisa aí né muito pior né mas assim fora isso pessoal tem muita gente no brasil né como a gente sabe né o quem cuida dessa parte no brasil é o registro br então não tem jeito não pessoal se você quer tirar o seu sn seu sn você vai ter que buscar para tirar o seu sn com ipv6 tá custo aumentou tanto na parte de consultoria por essa parte aí de ia ser de de consultoria para tirar o sn e também o custo do registro br dobrou tá antigamente era um valor né e depois que acabou dobrou o valor então é aquilo quem quer quer quem não quer dar licença para o próximo entendeu é mais ou menos essa ideia né que acontece junto ao registro porque assim pessoal recebe ticket lá para poder responder e daí início a isso daí todo dia né atua que tem um setor só para essa parte aí que o pessoal trabalha só com isso né então imagine a comecei um provedor de internet negócio básico negócio começou a andar negócio começou a melhorar só que começou a dar algumas dores de cabeça aqui na minha rede por quê porque eu não vendo ip público do meu cliente eu vendo ip privado ip roteado né então se o cliente quer fazer um acesso remoto quer fazer uma comunicação direta que está diretamente conectado à internet eu preciso do que eu preciso entregar um ip público para o cliente né e aí você vai ter a opção de entregar ipv6 para o seu cliente tá é isso aí galera muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo valeu fui